A Rússia começou o ataque na Ucrânia. O exército russo confirmou nesta quinta-feira o início dos bombardeios no território ucraniano, mas garantiu que os ataques têm apenas como alvo bases aéreas ucranianas e outras áreas militares e não áreas povoadas. A tensão entre as duas nações tem impactado direta e indiretamente o mundo todo, em todos os setores, como por exemplo o agronegócio. O conflito entre os dois países acaba influenciando nas cotações das bolsas de valores e nos preços das commodities. Só para se ter uma ideia, o preço das principais commodities agrícolas na Bolsa de Chicago tiveram uma forte alta nesta quarta-feira. A maior valorização foi do trigo, que teve um aumento de 3,76% na comparação com o fechamento anterior. A soja teve alta de 2,44% e o milho 1,33%. Esses percentuais são para os contratos com fechamento em março deste ano. Temos que ter em mente que são países importantes na produção de commodities agrícolas. São países que produzem muito milho e trigo. 30% de todo o trigo que é comprado no mundo é originário de Ucrânia e Rússia. E são produtos também que influenciam bastante, têm cadeias produtivas importantes no mundo e podem trazer impactos. Há também a questão da elevação da taxa do dólar, da taxa de câmbio, que também vai trazer impactos para a produção de alimentos, para as importações. E não podemos esquecer, a Rússia é um dos principais produtores mundiais de fertilizantes. Não tem como nós prevermos quanto tempo isso vai demorar, porque vai depender de como vai se desenrolar esse problema geopolítico, esse problema dessa guerra, dessa invasão, até quando isso vai perdurar e as consequências vão ser medidas através desse tempo pelo qual esse problema ocorra. E o Brasil pode sentir os impactos dos conflitos entre Rússia e Ucrânia nos próximos dias. No curto prazo, os mercados de petróleo e de grãos, soja, milho e trigo, já demonstraram essa influência com a elevação dos preços dessas commodities. Já que a Ucrânia é uma grande produtora e exportadora mundial de trigo e milho. E a Rússia também é uma grande produtora e exportadora de energia, no caso do petróleo e gás. Então, todo esse conflito já aparece nos preços das commodities agropecuárias e também nas commodities energéticas. Além disso, o Brasil também pode sofrer um desabastecimento de fertilizantes vindos da Rússia, o que pode comprometer a produção agrícola brasileira. Corre-se o risco de acontecer a interrupção do fluxo destes fertilizantes para o país. Pois, com a continuação deste conflito, transformando-se em guerra generalizada, a um dano no processo de transporte, cria-se necessidades específicas do esforço de guerra na Rússia em atender a demanda de guerra, prejudicando a produção dos fertilizantes e, com isso, a elevação dos custos destes fertilizantes, o que vai prejudicar a agropecuária brasileira, pois ela é dependente dos fertilizantes russos.